Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contemplamento Pode ser até manhã Sendo claro, feito o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Um gosto de francoesa Pra correr entre os carneiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa, cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida Que eu só queria ter doado Que eu só queria ter tomado Eu só queria ter doado E deixo ver se o franco Que eu só queria ter doado Que eu só queria ter doado Chegar a obra no ramo Não vou nascer ver Pra tão feliz Não vou nascer ver São as águas de março Fechado o verão Mesmo nascer que briga Nosso coração é palco É do que oério Que o caminho é o meu Obrigado.